Achei a família, tamo junto, boa noite. E eu vou mostrar pra vocês aqui algo de minha intimidade, que na verdade eu nem mostro, né? Mas como a gente tá aqui no canal pra ajudar pessoas que precisam, né? Que querem auxílio, então vou mostrar pra vocês na prática como que eu faço pra me cuidar, como que eu faço pra firmar o Exu da minha porteira para que possa me tomar conta na rua, enfim, me levrar de todo mal. Então, gente, ali tá a minha porteira, né? O portão da casa. Então, aqui do lado esquerdo, o que que eu fiz? É muito bom as pessoas seguirem a intuição, ok? Eu botei ali, ó, a cachaça, né? Botei aqui a vela, uma vela preta e vermelha, a bebida. Não tem a vela preta e vermelha, vocês podem botar uma vela branca. Então, ah, Helder, eu não tenho o Exu, não sei qual é o meu Exu, não. Todo mundo carrega um Exu, né? Uma pomba gira. Então tá aqui o charuto aceso. Com esse charuto aqui, amanhã, o que que eu faço? É, eu pego essa cachaça e boto na encruzilhada, ok? Uma encruzilhada aberta. E esse charuto, quando estiver apagado, eu vou fazer um banho com esse charuto, ok? Vou macerar ele todo e vou fazendo um banho de descarrego. Então, essa vela eu firmei aqui para que toda a energia negativa, tudo que tá atrapalhando, ela se concentrar aqui nessa vela e jogar pra bem longe. E deixando bem claro, gente, que aqui eu pedi proteção ao meu guardião, como você vai fazer com o seu guardião. Pedir proteção com o meu guardião para que eu possa me guardar na rua, nas estradas, nas encruzilhadas e proteger a minha casa, ok? Lembrando que todo mal que você pedir, se você for pedir, o mal retorna. Então nunca peça o mal, ok? Isso aqui é só uma forma de proteção para mim, ok? Então, axé, estamos juntos. Você pode se cuidar sim, só basta você querer. A fé tá dentro de você. Lá no Yeshua Mojubá, que posso abrir todos os nossos caminhos. Minha intimidade, eu não costumo mostrar isso, mas como o meu canal eu tô procurando passar pra vocês a minha realidade. A energia aqui tá muito forte. Eu fico impressionado como uma simples vela, uma simples bebida e um charuto faz a energia ficar tão poderosa. Então eu tenho certeza que tudo que eu pedir vai ser realizado, e vai continuar nos protegendo sempre. Axé, lá no Yeshua Mojubá, salve sem trancar a rua das almas. Tamo junto, família.